salve rainha mãe misericordiosa vida doçura e esperança nossa salve a vós brandamos os degradados filhos de eva a vós suspiramos o gemendo chorando neste vale de lágrimas e as pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver e depois deste desterro mostrai-nos jesus bendito fruto de vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem maria rogai por nós santa mãe de deus para que sejamos dignos das promessas de cristo amém em nome do pai do filho e do espírito santo que a alma de nossa amada branca descanse em paz amém 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 o Amor que ama, amor que age